sílabas tónicas oxítonas as oxítonas são as sílabas tônicas na última sílaba da palavra agora eu vou chamar o tom para me ajudar para descobrir qual palavra oxítona arroz árvore acordo qual é oxítona qual é oxítona já sei arroz parabéns tom você acertou arroz oxítona última sílaba parabéns açúcar anglo baú qual é oxítona tom essa é fácil baú baú isso mesmo tom você acertou parabéns a próxima agora é álbum árvore cipó cipó a última sílaba mais forte oxítona você tá ficando bom nisso parabéns crochê dinâmico azeitona qual é oxítona tom crochê dinâmico azeitona oxítona é crochê e tom você tá ficando muito esperto parabéns você acertou de novo dançar bônus época qual é oxítona tom dançar bônus época dançar bônus época dançar professora dançar dançar tom parabéns acertou época época feliz casinha qual é oxítona tom época feliz casinha é feliz professora é feliz feliz é uma oxítona e eu estou muito feliz com você tom porque você acertou hora que você acertou de novo hortelã lâmpada engraçado qual é oxítona tom hortelã lâmpada engraçado qual é oxítona qual é oxítona pensando pensando hortelã hortelã professora é uma oxítona isso mesmo tom parabéns felicidade ótimo sorrir felicidade ótimo sorrir qual é oxítona tom felicidade ótimo sorrir 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 professora sorrir é uma oxítona isso mesmo tom sorrir é uma oxítona você frágil xícara qual é oxítona tom você frágil xícara oxítona oxítona você é claro você é claro você é isso mesmo você uma oxítona muito bem vamos para a próxima tô vendo que tá muito fácil hein tom última e ímpar troféu última ímpar troféu última ímpar troféu qual é oxítona oxítona última sílaba tônica da palavra troféu professora puxa que alegria você acertou todas você está de parabéns tom uma salva de palmas para o tom então sua que